O Superior Tribunal de Justiça concedeu o direito de liberdade a uma mulher que teve a prisão decretada em formulário padrão. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Oi Jéssica, boa noite. Que formulário é esse? Boa noite William, boa noite a todos. Pois é, esse formulário padrão é usado em dias de plantão no interior de Minas Gerais e serve para converter prisões em flagrante em prisões preventivas. Não há nem espaço para apresentar as razões. Basta o juiz preencher o formulário à mão com o nome do preso e dos pais do detido, assinar e inserir a data. Desta forma, o ministro Rogério Schietti considerou intolerável que a ordem preventiva tenha sido feita desta forma, sem nenhuma análise. O ministro também avaliou que não houve apontamento de razões explícitas que convenceram a juíza de Minas Gerais a decretar a prisão. Além disso, ainda segundo Schietti, é necessário verificar todos os fatos e provas para a decisão de cada caso.